Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, à mesa diretora, aos novos vereadores. Boa noite ao público que nos acompanha, toda a mídia social. Gostaria de parabenizar as moções que foram realizadas aqui hoje, ao doutor Maurílio, do Capivari Clube e a... Enfim, senhor presidente, quero a minha vinda na tribuna, falar sobre o projeto de lei que eu protocolei na casa semana passada. De antemão, quero pedir o apoio dos novos vereadores. Projeto que é contra a agressão das mulheres. Projeto federal que já tem no nível federal, a gente vai trazer isso no nível municipal, e impede de pessoas estar assumindo cargos públicos, tanto eles como comissionado ou concursado. Dito que é um projeto que vem a somar muito ao nosso município, onde os casos andam aumentando muito, que é os casos de agressão a mulheres. Recentemente, tivemos uma barbaridade dessa no nosso município, e a gente, diante de vereador, não pode estar aceitando isso aqui. Então, já quero, de antemão, pedir o apoio dos nobres vereadores. O projeto está tramitando em comissões, vai chegar em conhecimento de todos, a gente vai passar, estudar. Se tiver mais opiniões dos nobres, a gente puder fazer alterações, a gente vai estar posto a fazer essas alterações. Também, o que eu gostaria de parabenizar o nosso nobre vereador Vinícius, que hoje é dia do engenheiro. Parabéns aí. É isso aí. Sr. Presidente, para hoje é só. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.